Mais uma vez, no primeiro lugar, tenho trabalhado imenso para isso. Hoje não me senti muito bem, tive uma semana péssima, estive doente. Estou feliz, mais uma vitória. O percurso estava com muita pedra, estava um bocadinho duro. No fim, endureceu um bocadinho, mas estava um percurso engraçado. Tudo bem, não houve acidentes, meti furos, nunca hi. É o que interessa, estou aqui para curtir, não é nada. Bastante roante, sem muitas zonas técnicas, algumas descidas. A única parte que me pareceu mais preocupante é a mesma zona onde corta o mato e nós passamos lá e achamos que vamos furar a qualquer momento. Portanto, reprimo-nos um bocadinho e não descemos tanto. De resto, o percurso bastante acessível. Colocava-se a hipótese de, em caso de incêndio e em caso de afluição, os bombeiros não conseguirem acompanhar. E percebi que durante toda a prova houve um acompanhamento quer de moto e também me pareceu que os bombeiros facilmente nos conseguiriam acudir. Portanto, desse ponto de vista, correu muito bem. Acho que era a preocupação de grande parte dos atletas que não vieram com esse receio. Eu sei disso. Correu bem hoje, me senti muito bem. Também já tenho treinado muito regular agora para o campeonato nacional. Não é para esta prova. Hoje vim cá para ver como é que me sentia. O meu coiso também estava forte, mas no final senti que ela estava a quebrar. E eu segui o meu ritmo. Os dos 40 quilómetros também nos motivam, porque nós temos sempre gente para ultrapassar. E dá-nos força. Cheguei aqui desvelado em primeiro lugar. É sempre bom.